Pessoal, isso aqui é só um demonstrativo para vocês verem um material interessante que tem, que é a fita isolante tipo termotape, onde se usa em escapamentos de moto. Só vou fazer um demonstrativo aqui para vocês terem uma noção de como funciona esse material. Observem bem, eu tenho aqui um pirômetro e ele está marcando ali, olha, observem, 347 graus. Isso aí que vocês estão vendo é a base de uma chaminé e o forno está em operação e é um forno para alta temperatura. O forno está em torno de mil graus, então a saída da chaminé aqui está dando em torno de 350 graus. Agora eu vou fazer a aplicação da fita para vocês verem a diferença que dá depois. Estou utilizando aqui um adesivo para alta temperatura, vocês podem observar. Estou utilizando aqui um adesivo para alta temperatura, vocês podem observar. queimar, porque realmente está muito quente o chameleco. Agora nós vamos aguardar um pouco estabilizar a temperatura para poder subir até o limite dela. Nós vamos ver lá está ainda em torno de 350 graus mais ou menos 350, 349 Agora na fita na fita está dando em torno de 198 graus não sei se vocês conseguem observar na fita está dando nessa faixa 187 185 graus vocês imaginem que é um tecido isso aí ele tem 2, 3 milímetros de espessura e ele consegue baixar a temperatura para praticamente a metade. vamos ver de novo 202 197 mais ou menos isso vamos ver de novo 220 e aqui do lado dela 320 então essa fita de 3 milímetros nessa situação ela conseguiu abaixar 100 graus de temperatura da chaparia do chaminé um material bastante interessante e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como vocês podem ter contato com esse material um abraço obrigado obrigado Obrigado.